Fala galera, tranquilidade, trazendo aqui mais um vídeo para o canal, e hoje Menazada vim falar sobre o meu time, a Sexy Team, tá ligado? Se vocês não sabem, eu tenho um time de standoff 2 chamado Sexy Team, com sua abreviação de 7, tá ligado Menazada? Então, eu sei que muitas pessoas curtem o time, pá, mas infelizmente o time chegou ao fim, pelo menos por enquanto, tá ligado? A line que estava jogando deu desbande, e o time acabou, mas, já calma que eu sei que o pessoal gosta pra caramba da Sexy Team, muita gente quer entrar no Sexy Team, mas o time acabou por enquanto No futuro a gente faz mais peneiras, mais seletiva pra rapaziada poder participar do time, mas, por agora, o time acabou, beleza? E rapaziada, vamos conversar rapidinho aqui com vocês, por que que acabou, como que foi a experiência dessa segunda tentativa de Sexy Team, tá ligado? E meus planos pro futuro, beleza? Bom, começando pela primeira tentativa minha, eu já fiz um vídeo aqui, mas provavelmente você não viu esse vídeo Primeira tentativa deu errado, porque a gente recrutou pessoas erradas, que não queriam nada com nada, tá ligado? No final ficou, tipo, 3, 4 jogadores, aí ficamos tentando várias vezes, aí entrava um, saia, entrava um, saia, entrava um, saia E nunca fechava 5 jogadores maneiros, tá ligado? Pra gente conseguir dar progressão no time Beleza, aí o time acabou, por falta de players mesmo, e eu deixei pra esse ano, em fevereiro, ver essa parada de novo, beleza? Mas de boa, eu fiz novamente as peneiras, conseguimos recrutar 10 jogadores, dessa vez eu tive a ideia Pra fazer 10 jogadores, pra não ter problema de falta de jogadores Deu errado novamente, 10 jogadores foi horrível Tipo assim, na minha cabeça, todo mundo pensaria parecido comigo, tá ligado? Porque não era pra ter ego, nem nada, todo mundo ser companheiro no outro Mas infelizmente não é assim, principalmente a rapaziada que é nova, tá ligado? O pessoal ainda não tem muita maturidade, então o tipo fica um querendo disputar com o outro Eu peço pra rapaziada, mano, não precisa ter egoísmo nem nada, a gente é um time, todo mundo Se um ganhar, vai o time todo ganhar, vai todo mundo ganhar e tal Mas rapaziada, não consegue entender essa parada, tá ligado? Então, 10 players também deu errado Mas pelo ego mesmo, rapaziada Que ia ficar um disputando com o outro Parecia que ainda estavam na peneira, tá ligado? Aí beleza, essas duas lines A e B, deu errado também Aí eu disse Ó, vamos fazer então Minha ideia inicial, que era 7 jogadores Os 7 jogadores iriam jogar, tá ligado? Só ia trocar dependendo do mapa, do dia de cada um Enfim Começou a dar bom, tá ligado? Eu olhava lá, a Mirazara tava dando bala e pá Porém, ocorreu outro problema Dois jogadores do time saíram, tá ligado? Pra outra equipe Normal, né? Só trocaram de time Aí ficou 5 Aí daqui a pouco saiu mais um Ficou 4 E voltou novamente o que aconteceu na primeira line Entrava um, saía Fazia teste, não dava bom Só que dessa vez, a rapaziada não insistiu tanto, tá ligado? Na primeira vez, a gente insistiu bastante até Mas dessa vez, a rapaziada não insistiu tanto Durou nem uma semana, eu acho Com a saída dos jogadores lá Aí ficou 4 players Aí ficou 3 E no dia seguinte, saiu todo mundo Tá ligado? Então, foi isso que aconteceu Essa line de agora O principal problema dela foi o que eu disse De questão de ego Um querendo ser melhor que o outro e tal Não tinha aquele companheirismo de equipe Que é o básico, tá ligado? E também tinha muita briga Por esse mesmo motivo, tá ligado? Então, isso eu achei bem chato Porém, amenazado A maioria que entrou são muito legais, tá ligado? A maioria que entrou era inscrito meu E não todo mundo, tá ligado? Então, se eles quiserem Eu vou manter contato suave com eles, tá ligado? Queria agradecer eles Por eu ter disponibilizado esse tempo, né? Pra fazer parte da Sexy Team Foi bem legal Deu pra produzir pouco conteúdo, né? Porque o time durou pouco Mas o pouco que deu pra produzir foi da hora, tá ligado? Teve a entrevista com eles Teve CW, várias coisas, tá ligado? Então, queria agradecer a todos os jogadores que participaram aí Muito obrigado E agora eu vou falar um pouco sobre o futuro da equipe Beleza, amenazado? É o seguinte A Sexy Team Chegou ao fim agora Mas não é o fim da Sexy Team Pra sempre P7 Mas se eles se desse errado Você ia parar Sim, eu ia parar Mas Da outra vez foi a mesma coisa Eu fiz um vídeo Assim como esse aqui Falando Rapaziada, tô desanimado Quero parar com o time Se vocês quiserem muito Eu volto Se vocês quiseram pra cacete, tá ligado? Comentaram Teve mais de 300 comentários no vídeo, tá ligado? O vídeo nem tinha muita visualização Então, tipo assim Rapaziada, eu queria bastante, tá ligado? Então eu nem vou perguntar Porque eu acho que vai ser a mesma coisa, tá ligado? E no futuro eu vou fazer Novamente a Sexy Team Só que o problema é o seguinte, rapaziada Eu tô passando por uns problemas pessoais, tá ligado? E minha cabeça não tá muito boa ultimamente Então Isso vai ser até bom pra mim Porque Vai ter menos uma coisa pra eu me preocupar, tá ligado? Menosada Então eu espero que vocês entendam Quando eu estiver bem Eu faço novamente a Sexy Team Faço peneira, as cacete tudo Mas por enquanto Eu vou deixar isso de lado Porque vai ser mais uma coisa pra eu me preocupar Então vai dar um alívio bem, tá ligado? Pra minha cabeça Então Espero que vocês entendam, menosada Não tem prazo Porque eu não sei quando que eu vou ter vontade De mexer com isso novamente Mas no futuro terá mais peneiras e tal Não precisa ficar me perguntando Quando for pra ter, terá Beleza, menosada? Rapaziada É o seguinte Eu vou tirar esses dois últimos minutos de vídeo aqui Mais ou menos Pra falar um bagulho Que eu quero fazer bastante aqui no canal Aproveitar o assunto que é de time, pá, né? E perguntar o que vocês acham, rapaziada Eu tô querendo fazer campeonatos De domingo na minha live Igual eu fiz de X1 Já fiz dois campeonatos de X1 Fiz peneira e tal Eu tô pensando em fazer Alguns campeonatos com equipes, tá ligado? Valendo premiação e tal Vai ter o Cid Que ele me ajuda nisso Eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada Vocês gostariam de ver Nas lives de domingo Campeonatos com times, tá ligado? Com clã Mas só que Será campeonatos curtos, né? Que vai ser de um dia só Uma lapada só Toma aqui, toma lá, tá ligado? Porque se eu for fazer mais de um dia Mais do que a live de domingo Vai dar um trabalho Desacerbado, tá ligado? Que eu não preciso Porque eu faço dois vídeos por dia, tá ligado? Então tem que ser tudo, tipo Um dia só, beleza? Tô pensando em fazer campeonatos Entre equipes, tá ligado? Pra movimentar o cenário Fazer conteúdo também com isso, obviamente Aí eu tava pensando em fazer Com quatro equipes, tá ligado? É... Semifinal, né? Vai ser MD3 nas duas semifinal E MD3 na final Vai ser um campeonato bem curto Assim como eu disse pra vocês, tá ligado? Eu queria a opinião de vocês Então deixem aí nos comentários aí Se vocês queriam ver Campeonatos na live de domingo, tá ligado? E se você, que tem um clã Se vocês teriam vontade de participar Ver o P7 falando Asneira lá Em cima do time, tá ligado? Queria a opinião de vocês, tranquilo? Menosado Eu não garanto premiação alta Porque Quem dará a premiação Assim como no Campeonato X1 e tal Será o Cid, tá ligado? Da National League Ele que me ajuda nessa parada de premiação E pá Era pra ele organizar os dois Campeonatos X1 Mas não deu certo Um dia Nem sei o que aconteceu Acho que ele dormiu muito E no outro Acho que tava sem luz na casa dele Mas eu espero que Dê pra ele Me ajudar nessa parada aí Agora E dê tudo certo Menosado Por hoje é isso Não esquece de me seguir no Instagram Falta pouco pra gente bater 3 mil seguidores lá É Patrick77 Tem o link aí na descrição Me segue na Twitch também É P7GodTV Eu não fiz live Essa semana Porque Como eu disse Eu não tô muito bem de cabeça e tal Então tô bem desanimado Mas Quando eu tiver bem Ou um pouco melhor Eu volto a fazer live pra vocês Mas não esquece de seguir lá E ativar o sininho Que sempre que tiver live Você será notificado Beleza, manozada? Tamo junto Até a próxima Amanhã tem mais vídeo Assim como sempre E é nóis Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau